Música Bem amigos, estamos de volta para o programa Direito de Cidadania e recebendo aqui nos estúdios, Marcos Alonso Garcia. Bem-vindo ao Direito de Cidadania, Marcos. Obrigado, Valtinho. Hoje o Marcos vai falar do assunto, que ele já fez até palestra, né? Nós fizemos já questões aí de Ana Costa, ele já fez em São Paulo. Porque é um assunto que eu sei que ele faz operação junto, que até tem que ser assim, mas é um assunto que as pessoas não gostam de atacar, de falar, porque é um assunto assim, mais grave, né? As pessoas às vezes ficam com medo, né? De falar das doenças mais sérias. E uma delas, que tem realmente uma questão de operação, com laser e tudo, mas ainda é uma questão preocupante, né Marcos, pela estatística, que é a catarata, né? É a catarata, Valtinho, interessante, porque o ser humano está vivendo cada vez mais. E a gente vivendo a evolução natural do cristalino, é perder a transparência, e a catarata é isso, é envelhecimento do olho. Então a gente tem hoje um número de pessoas candidatos à cirurgia de catarata enorme, porque a cirurgia mudou muito. Há décadas atrás a gente esperava a catarata estar muito grande para operar. Era normal, você levava seu avô no médico e falava, não, a catarata está verde, espera ficar madura. Hoje com a técnica moderna de catarata, quanto mais cedo você opera, a catarata ainda está mais macia, melhor é o resultado, mais curta é a recuperação. E junto com a cirurgia de catarata, graças a Deus, a tecnologia trouxe a possibilidade de reduzir e minimizar a necessidade do uso de óculos. Então a gente tem pacientes que, a partir da cirurgia de catarata, melhora a qualidade de vida, melhora o desempenho profissional. Tem o lado também da estética, tem a vaidade do ser humano de usar menos o óculos. E tem pessoas que deixam a catarata para ser operada em um ponto maior. Mas a regra, em geral, hoje, com os novos tratamentos, é operar um pouquinho mais cedo. Ninguém gosta de chegar no consultório para fazer um óculos e receber a notícia que está com catarata. Mas é muito comum. É muito comum o paciente ir lá e falar assim, poxa, parece que o óculos está fraco, parece que está sujo, eu limpo o óculos o tempo inteiro. Aí quando a gente fala que, na verdade, não é o grau do óculos, é catarata, o paciente fica um pouquinho triste. Mas depois, quando ele recebe a notícia que a cirurgia é a cirurgia mais realizada no mundo, de todas as cirurgias, que tem caráter ambulatorial, que a anestesia é sedação mais os colírios, a recuperação é mais rápida, que vai minimizar o uso do óculos, ele vai respirando fundo e fala, bom, tem alguma coisa de bom para mim aí nessa catarata. Marco, outra questão que eu acho que é importante frisar, né? Você fala tanto, as pessoas ainda têm aquele medo, né? É comum operar os dois olhos na catarata ou ainda tem aquele procedimento médico que opera um, espera e opera outro? É, a catarata tem que ser operada um olho de cada vez. A bilateralidade já é admitida nas cirurgias de miopia, astigmatismo e hipermetropia pelo Conselho Brasileiro, mas a catarata não. Porque a cirurgia refrativa de miopia é uma cirurgia de superfície, a catarata é intraocular. Então, para preservar a possibilidade, embora baixa, remota de uma infecção, ser bilateral, a catarata a gente não admite fazer simultaneamente. A boa norma, a boa prática é fazer um olho de cada vez. Marco, outra questão importante também que a gente fala, a pessoa tem essa questão de uma forma genética ou a forma que ela realmente vive também agrava essa situação? As duas coisas são importantes, Faltinho. Tem alguns pacientes que têm uma predisposição genética para que a catarata venha mais cedo, mas a vida que você leva é determinante. Desde o país que você mora, a quantidade de raio ultravioleta que você vai ser exposto durante a vida é importante. Alguns pacientes têm doenças metabólicas, o caso mais comum é o diabetes. O diabetes é um grande acelerador da catarata. Alguns pacientes usam medicações, o mais clássico é a cortisona, o corticoide acelera bastante a chegada da catarata. E é muito engraçado, porque às vezes a gente pega uns pacientes mais jovens, com menos de 60 anos, e o cara aparece com catarata e ele fala, Puxa, papai também teve catarata muito cedo, a genética aí tem um peso bem importante. Olha, eu vou falar, não é desmérito a ninguém, mas todo mundo sabe que hoje a questão médica é muito cara. Então, o nosso querido professor lá da Santa Cecília, o Dr. Roberto Patela, um grande professor, um senhor, ele falou o seguinte, a filha dele salvou a perna dele, porque ele teve um problema realmente da diabetes, e aí ele acabou indo para São Paulo e acabaram não cortando a perna dele, ele ficou se recuperando e tal. O diabético, e é claro que a gente fala isso, porque quem realmente tem condições vai nos hospitais melhores, vai nos Estados Unidos, enfim, não que Santos não tenha uma boa condição, mas é óbvio que onde tem o dinheiro tem melhores condições, óbvio. Isso é lógico, né? Isso é lógico. Então, o carro melhor é aquele que tem barra de direção, aquele que tem airbag, o outro você vai sofrer acidente e você vai morrer. E às vezes também o airbag não funciona, tem isso. Então não quer dizer que Santos não resolva o problema, e às vezes em São Paulo pode acontecer um problema, ou nos Estados Unidos, como acontece em todos os países do mundo, questão de um médico despreparado, um erro médico, enfim. Mas, Marcos, o grande problema hoje em dia na questão das operações, nas questões do atendimento, é a pessoa com diabetes para você tratar? O interessante do diabetes é que ele é multifatorial e abrange todas as especialidades. A gente tem uma medicina privada em Santos de alto nível, a proximidade com São Paulo exigiu que os colegas se preparassem muito bem. Eu acho que na medicina privada o diabetes tem um peso, porque a gente ainda tem uma série de pacientes extremamente teimosos, que não se cuidam mesmo, são pessoas intelectualizadas, inteligentes, bem sucedidas, e o cara passa no clínico, no endócrino, no cardio, no oftalmo, e ele não cumpre o que ele deveria cumprir, porque você faz a sua parte, mas ele tem que fazer a dieta, ele tem que fazer a rotina dele de exercício, ele tem que fazer as medidas glicêmicas, ele tem que tomar medicação, e tem gente que enquanto está bem não faz. Agora, o diabético em geral, eu acho que o dinheiro que se gasta no Brasil para tratar o diabético, Valtinho, as estatísticas devem mostrar que é muito grande, porque esse camarada pode ficar muito doente em uma fase que ele ainda estava muito capaz para trabalhar. Então ele pode ter uma catarata cedo, ele pode ter um descolamento de retina, uma hemorragia, ele pode ter uma trombose, perder um membro, ou ele pode ficar renal crônico, precisar de alisar, o custo é muito grande. Esse tipo de abordagem que é multidisciplinar para os pacientes da medicina pública, que é um pouco mais complicado, porque eles têm mais dificuldade em ter acesso a tudo que é relacionado à tecnologia, é um pouquinho pior. Esse tipo de paciente é o grande problema, porque quando ele chega numa fase mais avançada da doença, você precisa de muito recurso, cada vez de gente mais especializada e mais investimento para tentar resolver o problema dele. Bem, amigo, sou de volta. O que eu realmente queria falar para vocês é o seguinte, eu vejo alguns médicos que são mais sisudos, outros são mais brincalhões, que o nome do Dr. Marcos Alonso, e o paciente que às vezes esquece de falar as coisas para o médico. Eu mesmo às vezes estou brincando com o médico, a minha esposa fala, você esqueceu de perguntar, eu vou falar aquilo para o médico. É normal, o médico está correndo. O que eu digo a vocês é o seguinte, todo o corpo humano é degenerativo. Células do olho não se recuperam, cabelo cai, não se recupera, problemas do coração, problemas do pulmão. Então nós estamos na fase de avançar, e minha esposa brinca que estamos crocantes, para não dizer na melhor idade ou velhos, como alguns não gostam de falar. Então é o seguinte, quando a questão é de saúde, e o médico não vai ficar falando toda hora, porque ele não tem tempo para isso, é correria, ele também tem a vida dele, é o seguinte, cada vez que nós desgastamos o corpo, e fazemos isso constantemente, até com uma questão automática, quando se fala, você fica no computador e descansa, muitas vezes eu vejo amigos meus, eu mesmo, e não descanso, e continuo. Uma hora o corpo vai pedir realmente um help, um SOS. Por quê? Você não tem condição da máquina humana fazer mais do que ela pode. Se grandes jogadores, grandes atletas, cansam, se desgastam, se discutem, se precisa de três, de quatro, de cinco dias, às vezes para um jogador de futebol voltar à sua atividade, sendo ele profissional, treinado, com nutricionista, com exercício, com acompanhamento médico, é nós leigos que não temos tudo isso. Então o que eu falo é o seguinte, o melhor fiscal da sua saúde não é o médico, é você mesmo. E toda a vida a gente faz assim, a gente fica doente, eu vejo os amigos meus internados, alguns voltam e modificam a sua vida, outros não, voltam a mesma rotina, ou até pior. Não, agora eu preciso trabalhar mais, preciso viver mais. É uma coisa que efetivamente nós erramos. Queremos jogar o corpo médico. Não, realmente você tem que escolher o melhor médico, seja ele de uma clínica, ou seja ele de uma questão de um consultório pequeno, eu acho que isso tem que ser valorizado. Como eu brinco aqui na produtora, se todas as produtoras fossem grandes, como a TV, que tem que existir, seria das produtoras nossas que são menores, mas que atendem com qualidade, que atendem com presteza, que atendem com carinho, porque isso é o que vai realmente mudar a sociedade. Não é você indo numa grande clínica, que às vezes você está bem assistido. Aí você vai num médico, que ele começou daquele jeito, ele continua daquele jeito, ele tem aquela forma de trabalhar, ele não quer ser uma mega empresa, ele não quer ser um baita consultório, mas ele quer trabalhar daquele jeito, um hospital aqui e outro ali, e ele resolve o seu problema. Então eu falo, essa questão de confiança e essa questão de verdade com o seu médico, questão de às vezes você gostar de você mesmo, e às vezes não esquecer da sua saúde, é que faz a diferença. Às vezes você comenta com a pessoa, ah, por que a operação daquela pessoa foi melhor que a minha? Porque ele cumpriu com tudo que era regra, ele fez o descanso, ele tomou os remédios. É uma verdade que a gente não gosta de ouvir. Eu mesmo, às vezes esqueço de tomar o meu remédio, às vezes esqueço de fazer meus exercícios, de comer na hora certa, de dormir na hora certa, de me aborrecer menos. Então, esse conjunto de atividades erradas que a gente faz na vida, é que às vezes faz com que a gente não tenha o sucesso de um tratamento médico. Claro que o médico tem que ter qualidade, tem que ter presteza, tem que ter educação, tem que ter respeito por você, que muitos médicos hoje não têm, tratam a gente assim na base do mais um. Isso realmente é errado. Agora, o que nós temos que às vezes nos dar a nossa forma de vida, de ter regramentos, porque isso é que faz a longevidade, longevidade da pessoa. Porque a pessoa que se cuida, que vive melhor, com qualidade, com certeza precisa menos de médico e menos de remédio. E com exercício físico. Por mais que a gente queira às vezes largar essa questão, é importantíssimo. Eu tomo bronca da minha esposa todo dia, fazer exercício, fazer exercício. E não tem outra forma. Está provado, com mais qualidade de vida, com menos estresse, com mais exercício, você precisa de menos médicos e menos remédios. E com certeza fica mais feliz. É a dica que o Direito de Santarinha, por meio do advogado, teremos várias campanhas também nessa questão de cuidados com a saúde, glicemia. É importante que a OAB faça esse trabalho. E você com certeza, vendo essa mensagem, quem sabe também se anima e faça a mesma coisa na sua vida. Vamos fazer um rápido intervalo, não? Sai daí, voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho